Reutilizar, reciclar e reduzir. Três palavras que definem a campanha deste ano aqui no município de Braço do Trombudo na Semana do Meio Ambiente, que visa conscientizar a população quanto ao descarte correto do lixo. Aqui no município, esse ano, a gente resolveu dar uma incrementada nas nossas semanas do meio ambiente. A gente sempre tenta fazer alguma coisa durante todos esses últimos anos. E, esse ano, a nossa campanha foi mais voltada para a reciclagem mesmo, para a segregação na fonte, porque o nosso município estava encontrando alguns problemas no quesito de separação e a gente resolveu fazer com que as pessoas relembrassem um pouquinho sobre o que é os resíduos, o que são os resíduos, qual é a atribuição de cada um. Primeiro, a gente tem que reutilizar o que a gente consegue. Se a gente não consegue, a gente destina para a reciclagem. E a gente também tem que repensar as nossas ações para tentar reduzir o máximo de resíduos que a gente gera na nossa residência. Para isso, será feita a entrega de cartilhas explicativas sobre a campanha e também a distribuição dos sacos plásticos em três cores. Cinza para o rejeito, verde para o reciclável e o marrom para o lixo orgânico. Sim, a gente vai levar tanto nas escolas quanto nas residências que não têm filhos em idade escolar, claro. O objetivo é distribuir os nossos sacos, que nós começamos agora com essa campanha de ter a nossa separação de lixo por sacos diferenciados. Junto vai um material explicativo. A gente também vai estar indo presencialmente nas escolas para explicar para as crianças para quem levar esse material para casa ou porquê. Nós também vamos fazer uma campanha de doação de minhocas. Esse ano a gente não vai conseguir fazer a campanha de instalação de composteiro em função da pandemia. Mas a gente vai incentivar as pessoas a fazerem a composteira em casa. E todo o lixo que é descartado na cidade passa pela central de triagem, aqui na localidade do Serio. E isso faz com que nós tenhamos um índice de reciclagem muito alto, muito mais alto que a maioria das cidades. Isso nos devolve mais ou menos uns 20% a 30% de material que é reciclável do município. De todo o volume de resíduo coletado, a gente tem quase 30% de material que é reciclado. E aí a gente tem em torno de uns 15% a 20% também do nosso material todo que vira adubo. Lá na nossa central de triagem a gente tem uma área onde o pessoal faz a compostagem. E esse adubo retorna para as escolas, para a prefeitura. Quando a gente faz uma horta, os jardins da prefeitura, a gente usa esse adubo. E mais ações serão realizadas durante o ano na cidade, com o intuito de conscientizar ainda mais a população. E a gente também agora está com uma campanha de recolhimento do material de resíduos de saúde do interior. Então, quando eu digo do interior, é para o pessoal que tem atendimento veterinário. Então, nós estamos fazendo uma campanha, nós temos um ponto de entrega desse material de saúde, resíduo de saúde, que tem que ser destinado para uma empresa especializada, licenciada. Nós também temos a campanha do resíduo eletrônico. Aqui na Secretaria acontece o ano inteiro. Então, a gente tem o ponto de entrega já específico no município. A gente faz a campanha de doação de tampinhas para a APAD, que já faz essa campanha há muitos anos também. A gente vai adquirir um container, estruturando melhor o nosso ponto de entrega voluntária para resíduos eletroeletrônicos. E a gente também tem a campanha que a gente vai fazer relacionada às cisternas nas escolas, então, para a reutilização de água, para a economia de água e também economia de energia e tal, e todo o benefício de uma cisterna numa escola, que tem bastante consumo de água. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti